Sabe que eu deixei de gostar de gente jovem, da Luto? Gente jovem só pra mexer no computador da gente. Entendi, ouviu né crianças? Vou começar a me interessar por pessoas mais velhas, 50 anos, eu passei de 25 pra 50. Falei, vou dobrando. Menina, que desespero, que homens chatos. Como o homem tá mesquinho, no entudo, no amor, no afeto, no carinho, no horário, no dinheiro. Pão duriço de homem, você se sente nas pequenas coisas, não é não querer, eu não quero nada, porque eu não preciso de nada. Sim, mas é uma questão de gentileza, de carinho. Eu entendi o que você tá falando. Mas eu sabe, eu não entendo porque uma coisa assim de, eu vou pagar? Não né, vou esperar ele pagar. Aí de noite eu falei, o que a gente vai fazer? Jantar de novo, sair pra comer fora? Eu já gastei 240 reais de feijoada hoje. Não, isso é broxante. Gente, sabe por quê? Porque não é jantar, eu queria ficar com ele, aonde fosse.